Pra gente voltar a sorrir e sonhar Abrace a esperança que é verdadeira Chegou a hora de Roraima mudar Com a força de uma mulher guerreira Roraima pode ser muito melhor O trabalho que a gente já conhece Tereza faz mais e com mais amor Quero o governo que a nossa gente merece Vamos juntos trabalhar pra verdade vencer a mentira Tereza é coragem que cuida de cada família Vamos juntos trabalhar pra verdade vencer a mentira Tereza é coragem que cuida de cada família Tereza trabalha pra gente Disso eu tenho certeza Pra Roraima ir pra frente Quem compara quer Tereza Tereza trabalha pra gente Disso eu tenho certeza Pra Roraima ir pra frente Quem compara quer Tereza